Aí pessoal, aqui já fui feito o anel, tá? Tá aqui, esse anel aqui já é de uma Que é aqui onde nós vamos arrumar o material aqui E jogar ela no material Aqui também já tem outra, né? Que vai ser feito, né? Um galho bastante grande Que você tem que escolher o galho bom Pra poder fazer o mesmo, tá ok? Então tá aí, né? Mais um, né? Daí aqui também, né? Já é outra, são três, né? Vou fazer E aqui é a quarta também, tá? Essa da abuticaba, pessoal Ela tá com uma trincadeira aqui, né? Ela deu um... Nasceu uma traga nessa aqui Não sei o processamento que nós podemos fazer Mas eu creio que ela tá bonita Ela tá com esse processo aqui, mas ela tá bonita, tá? Então nós vamos fazer essa abuticadeira aqui Mas a gente vai ficar meio atenta com ela, né? Então já foram quatro que nós vamos fazer Agora nós vamos fazer agora o processamento de enchimento das mesmas, ok? Então aqui são as abuticadeiras, até Não sei se é essa é a sabará Ou se é a híbrida, né? Me parece que essa daqui deve ser a sabará Que tem a escura comprida, né? Quem tiver aí no vídeo aí Pode fazer a correção pra mim aí Pra mim não tem problema Eu acho que aqui deve ser a sabará Aí tem essa vídeo aqui Até que nós vamos fazer, tá? Ok? Então talvez esse vídeo aqui São três abuticaba não é muito velho, né? Um três abuticaba que ele deve ter Eu procuro uns 20 anos, talvez? Ou muito mais, uns 30 anos, muito grande E agora nós vamos fazer o material, tá? Então tá aí Mais um vídeo pra você Um grande abraço Até com Deus E continua nos acompanhando o nosso trabalho Como fazer ao porquê E aí